Música E hoje no Slim nós vamos falar de decoração, a importância dos cristais na composição de um ambiente quando o assunto é festa. E a gente tem a honra de receber aqui no programa a Mercês Silveira. Seja bem-vinda, inclusive a gente está aqui no Espaço Fantástico, que é a Lens, uma grande parceira do programa Slim para falar de decoração, para falar de cristal. Hoje o cristal a gente sabe que é uma peça, é um item fundamental quando se fala de decoração de festas, né Mercês? É verdade. O cristal é uma peça eterna, ela é atemporal, né? É uma peça que ela cai bem numa festa, ela valoriza, ela traz glamour, né? Ela traz até a simbologia da transparência, né? Vindo da própria pedra cristal, que não é nesse processo químico, mas remete, não deixa de remeter à questão do que é precioso. E hoje a gente sabe que Teresina é uma cidade referência na realização de grandes eventos, não deixa a desejar nenhum lugar no Brasil, no mundo. E os cristais estão sendo cada vez mais utilizados nessas grandes festas. Hoje, quais são os ambientes que se deve utilizar um cristal numa festa, Mercês? Na verdade, não existe ambiente que se deve ou não deve usar o cristal, né? Ele é bem-vindo em todo o espaço. E ele é uma peça que, por si, já é neutra, né? E ela valoriza. Aquilo que você está trazendo alguma coisa que, de repente, não vai te favorecer muito realce, ela pode chegar lá e marcar e dar esse realce. Bacana. Hoje a gente vê que existe uma variedade de cristais, né? A gente observa que são peças desde as menores às maiores, e isso acaba favorecendo quando você vai organizar um projeto de um evento. Isso, favorece muito. Porque o cristal, essa questão do vidro, vidro de cristal, ela tem a questão da forma, da lapidação, né? Que dá o efeito, os recortes. Então, há uma variação muito grande de tipos, de espécies, né? A tipologia do cristal, ela abarca, é uma gama de situações que você pode usar, está utilizando dela, não só da beleza, a questão da estética, mas o que ela pode receber, né? Se é uma bandeja, se é uma compoteira, né? Então, daí vai, é mil utilidades. Tem algumas peças que você separou. Eu queria que você comentasse quais peças você separou para a gente mostrar no programa. Você que está em casa está começando a observar algumas dessas peças, que são desde peças pequenas às maiores. O que você podia falar um pouco mais sobre a importância de cada modelo? Aqui, a gente separou algumas peças e tem a bandeja, né? Tem algumas peças que ela serve para estar colocando docinhos. Ela pode estar servindo até para salgado, né? Para expor e ela, por si, já é decorativa também, né? Mas, no caso de festa, ela tem a função, a utilidade, né? Aqui da vela, você está colocando docinhos. A própria bandeja, você pode estar utilizando os docinhos, dando um toque, agregando mais um valor à peça, o cristal, a junção da bandeja com a peça, né? Você tem a floreira, que ela pode estar recebendo as flores. E eleva, dá mais a leveza, dependendo da composição e do tipo de flor que você vai estar utilizando, né? No evento. O lustre, por exemplo, muitos deles também podem ser de cristal, o que a iluminação, ela casa perfeito, dá um outro resultado. Super! Como está esse lustre belíssimo, ele, por si, já diz tudo, né? Agregou aí algum detalhe a mais que essas cúpulas, né? Que deu, entrou o tecido, vamos dizer assim, e que valoriza muito o espaço, né? Traz imponência demais. Traz imponência, traz imponência, traz elegância, né? A iluminação dele com o corte, né? Esse corte que tem nas peças, ela vai refletir mais luz, ela vai dar mais valor ainda, né? E chama mais atenção. Hoje a gente observa que você é uma verdadeira apaixonada pelo teu trabalho, trabalhar com decoração, trabalhar com utilização de cristais também, além de outras formas de decoração na organização de eventos. Hoje, falar de eventos em Teresina, acredito, seja um grande prazer. Muito! É uma coisa que eu faço porque gosto, né? Amo de paixão trabalhar com evento, com decoração, porque é uma arquitetura efêmera. É algo que você pode, de imediato, ver um bom resultado, né? Você faz um espaço dentro de pouco tempo. A única dó que a gente tem é que, em pouco tempo, ele também é desmontado. Mas é aquele momento ímpar, né? Que todo mundo realiza, sonha da criatividade, do sonho de alguém, que você põe aquela ideia e executa. Queria te agradecer pela participação no programa. O Slim está de portas abertas para você voltar sempre a trazer novidades. Obrigada a você por essa oportunidade. Requinte Bom gosto A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com o charme de Ítalo Mota Entre em contato com a produção do Slim e agende a sua data E hoje o Slim bate a festa de confraternização da maior rede de óticas do Brasil. É claro que eu estou falando das óticas de Nis. São 15 anos de sucesso e credibilidade. Hoje, Teresina, por exemplo, já soma 19 lojas. É claro que o programa Slim não poderia ficar de fora. E vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Bom, eu começo agora com esse grande parceiro das óticas de Nis, o Flávio Soares. Um grande amigo querido. Firmar uma parceria de sucesso. São 15 anos de óticas de Nis e hoje você tem essa relação pessoal com a Alexandra. E aproveita para se confraternizar nessa noite de hoje, né Flávio? Pois é, em primeiro lugar, então, parabéns pelo Slim, né? Todas as tardes na Antena 10, sucesso absoluto. E é isso aí, 15 anos de ótica de Nis, 15 lojas no Piauí. Alexandra, nossa amiga parceira, sempre. E é isso aí, todos os anos, no mês de janeiro, ela concentra amigos, imprensa, né? E os funcionários da maior rede de óticas da América Latina, que é a ótica de Nis, em uma grande festa. Como você está vendo, uma festa bacana, com gente bacana, gente bonita, cheia de atrações, né? Bufê, decoração, tudo bem com a cara da ótica de Nis. Bom, eu converso agora aqui com o Max Leal, que é o responsável pela gerencia da Dines Crime da Jockey Club, e poder comemorar hoje, na verdade, confraternizar. Como é que você, no caso hoje, faz parte desse time, que acredita que seja um trabalho que dê muito prazer, né, Max? É verdade, é uma empresa, uma organização muito grande, é a maior rede de óticas da América Latina, e é um imenso, um grande prazer ser gestor, gerente de uma franquia muito grande, que é as óticas de Nis. Hoje, a ótica de Nis, ela abrange todo o Brasil, e tudo que ela faz, ela sempre deixa seus registros de qualidade, de simplicidade, de potência, junto com o cliente e com os seus funcionários. Fazer parte do grupo é um imenso prazer. Vim a convite da nossa diretora, a Alexandra Diniz, proprietária das óticas de Nis, e eu tenho abraçado essa empresa como um filho. E nós temos sempre um crescimento, mais e mais, a cada ano. Uma evolução extraordinária. O Ricardo Assumpção é o supervisor de vendas das óticas de Nis aqui em Teresina, e trabalhar com vendas de uma marca, que é uma gripe, que tem um retorno muito positivo, né? Eu digo que, além de ser prazeroso trabalhar pela Lógica de Nis, por toda essa significância que a marca tem, acaba sendo, além de prazeroso, fácil de trabalhar. Porque trabalhamos com grandes marcas, com grandes parceiros, e isso facilita muito a gente agradar o público sempre que o público vem até a gente, com atendimento de qualidade diferenciado, e poder agradar. É isso que é o mais interessante, é poder fazer com que o cliente saia satisfeito. Aproveitando pra comentar sobre a nossa confraternização, a gente passa, além de o ano todo, fazendo festa com alguns parceiros, é mais prazeroso ainda poder fazer uma festa pros nossos colaboradores. É algo fora do normal, que é feito com muito carinho e caprichado, claro, né? Então, de fato, é prazeroso poder fazer tudo isso pra eles, né? Pra gente, na verdade. A grande estrela da noite, a nossa querida Alexandra Diniz, vai dar uma olhada só no modelito da Alexandra, como ela veio realmente deslumbrante, parabéns. Que sucesso esse momento de hoje, que realmente emociona, né? Toca o coração de todo mundo. Então, a gente fica realmente emocionada, porque é o momento que a gente faz, né? A premiação, as homenagens, né? De todas aquelas pessoas que se dedicaram. E aí, nesse momento da festa da nossa confraternização, que a gente tem todo esse cuidado de preparação da festa. Fizemos um tema tropical, uma coisa bem à vontade, né? Bem colorida, bem alegre, que é a cara das lojas Diniz, a alegria, né? Garra, força, determinação. Então, assim, usamos, né? Na decoração, o nosso bazinho, que é o atendimento, né? O bazinho que tá ali ao fundo, esse bazinho que tá ao fundo, representa o que a gente acompanha todo dia na Diniz. Exatamente. Então, assim, todas as lojas Diniz tem que ter o bazinho, né? Onde a gente dá uns mimos pros clientes. É uma água, é um cafezinho, é um vinho, é um licor, enfim, picolé. Então, assim, a gente faz, né? E, assim, procura o melhor. Então, o que faz o nosso diferencial no atendimento, realmente é o nosso bazinho. E a gente quis homenagear, né? Todos, trazendo esse bazinho pro meio da festa, né? Pra que seja um serviço de todos os nossos convidados. E quero agradecer ao Slim, agradecer você, Ítalo Mota, por estar aqui hoje, né? Nessa festa maravilhosa. Eu fico feliz, parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. Que venha o mais 15, mais 15, mais 20, mais 30. Sucesso e parabéns pela dedicação e o amor que você tem pela empresa. E o sucesso é o que a gente vê aqui. Parabéns. Obrigada, né? Vai fazer aí 15 anos já, né? São 14 lojas, né? E a gente fica super feliz de estar, ter essa equipe aqui, passando essa energia. Que é o que a gente quer, né? E o Slim de hoje vai chegando ao final. Mostramos dicas para você conquistar o corpo dos seus sonhos na beleza e companhia. A utilização de cristais na decoração de ambientes para festas. Gastronomia. Uma deliciosa receita de feijoada. E ainda, a confraternização das óticas de Nis. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite e visite as nossas redes sociais. No Instagram, programa.slim. Nossa fanpage, facebook.com.br. Obrigado pelo seu carinho. O Slim volta próximo sábado, às 2h15 da tarde, aqui na Antena 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.